Este dia 22 de Março é talvez o dia, o primeiro dia em que vamos gerar as expectativas nesta viagem, pois pretendemos atravessar o Grande Ergo Ocidental no sentido puente-nascente, pelo azimuto do que se arderá. Vamos a ver se conseguimos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já baixámos a pressão dos pneus, já houve os primeiros pequenos atascos e estamos a começar a entrar no Grande Ergo Ocidental. A CIDADE NO BRASIL 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 Dove inchar o madrid. Passa a mala para baixo. Olha, pega luvas. Pala! Pala! Acabei de puxar o madrid, aqui a minha direita. O carro ficou todo do lado direito. Por exemplo, para o carro puxar. Olha! Aqui vem eu. E agora para onde? Pode ir. Para onde? Agora é melhor parar e esperar por eles. Eles já não sabem também. O grupo dividiu-se em dois, aqui é uma coisa que não me agrada rigorosamente nada. Começo-me a lembrar do que aconteceu o ano passado. Espero que não se repita nada desse género, mas é uma situação que não me agrada em nada. Isso estava combinado. Os nossos fantásticos batedores, pá, têm feito um trabalho espetacular. Merecem um borrego no final da jornada, quando chegarmos seja lá onde for. Per tremendo do que é um trabalho espetacular. Vamos, bom. Que estão no parço dos dias aqui. Vamos lá. Veja. Eu estou em maizá. Vamos em mas ouro. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá tudo? Vamos lá. 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 Vamos lá.